Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 56 Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma em vós procura o seu refúgio. Abrigo-me à sombra de vossas asas, até que a tormenta passe. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me acumula de benefício. Mande ele do céu auxílio que me salve. Cubra de confusão meus perseguidores. Envie-me, Deus, a sua graça e fidelidade. Estou no meio de leões que devoram os homens com avidez. Seus dentes são como lanças e frechas. Suas línguas como espadas afiadas. Elevai-vos, ó Deus, do mais alto do céu. E sobre toda a terra brilha a vossa glória. Ante meus pés armaram rede, fizeram-me perder a coragem. Cavaram uma fossa diante de mim. Caia nela eles mesmos. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou cantar e salmodear. Desperta-te, ó minha alma. Desperta, arpa e lira. Arpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Eu vos salmodearei entre as nações. Porque ao céu se eleva a vossa misericórdia e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas do céu. E brilha a vossa glória sobre a terra inteira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo dia da oração de Santo Antônio para achar as coisas perdidas. Eu te saúdo, glorioso Santo Antônio. Fiel protetor dos que em vós esperam. Já que recebestes de Deus o poder especial de fazer achar os objetos perdidos. Socorre-me neste momento. Afim de que, mediante teu auxílio, encontre o objeto que procuro. Alcançai-me, sobretudo, uma fé viva, uma esperança firme, uma caridade ardente. E uma docilidade sempre pronta aos desejos de Deus. Que eu não me detenha apenas nas coisas deste mundo. Saiba valorizá-las e utilizá-las como algo que nos foi emprestado. E lute, sobretudo, por aquelas coisas que ladrão nenhum pode nos arrebatar. E nem iremos perder jamais, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.